Fala, galera! Aqui é o professor Alex e hoje é o dia de mais uma videoaula. O assunto de hoje é ciclo menstrual e ovulação. Lembrando que nós, seres humanos, fomos feitos para se reproduzir. E essa reprodução é programada em 28 e 28 dias. Na aula de hoje, eu desenhei dois gráficos. Então, a gente pode observar que nesses gráficos vão ter do dia 1 até o dia 28. No primeiro gráfico, a gente tem dois hormônios que são produzidos pelos ovários e vão ter atuação lá no endométrio. Então, vai ter atuação no espessamento do endométrio. Podemos observar também que do dia 1 ao dia 14, vamos ter uma predominância do estrógeno. Do dia 14 ao dia 28, vamos ter uma predominância da progesterona. Já no segundo gráfico, a gente vai ter a ovulação. A gente vai maturar, vai amadurecer aquele óvulo que está lá dentro do ovário. Do dia 1 até o dia 14, a gente vai ter a atuação, a predominância do FSH. Do dia 14 até o dia 28, a gente vai ter a predominância do LH. Lembrando que o FSH e o LH são hormônios produzidos pela hipófise e vão ter uma atuação direta no ovário, naquele amadurecimento daquele óvulo dentro do ovário. Então, vamos começar com o segundo gráfico. O FSH, o hormônio folículo estimulador, ele vai estimular o ovócito primário. Lembrando que o ovócito, eles têm uma capa, uma proteção chamada de folículo. E o hormônio estimulador folículo, folículo estimulante, o FSH, ele vai estimular o folículo do óvulo. E essa estimulação vai fazer o seu folículo crescer, amadurecer. Logo, você vai ter o amadurecimento em ovócito secundário. E até o dia 13 ou dia 14, você vai ter o maior amadurecimento desse ovócito, que vai ser chamado de ovócito terciário, ou folículo de Graaf. Quando você tem esse amadurecimento, ele vai ficar cheio de líquido, vai ficar cheio de líquido daquele folículo. Você vai perceber logo no dia 14, que vai ter um pico de LH. Por isso que do dia 14 ao 28, você tem uma predominância do LH. E quando ocorre esse pico de LH, ele vai romper aquele folículo do ovócito terciário, do folículo de Graaf. E com o rompimento, vai liberar o ovócito maduro. E aquele ovócito maduro vai poder ser liberado nas tubas uterinas, onde pode ser fecundado com o estipematozoide. Então, esse LH, olha só essa importância. O LH, o pico de LH, que vai romper o folículo de Graaf. Certo? A gente pode observar também que esse folículo de Graaf, sem o ovócito, ele vai dar origem ao corpo lúteo. Lembrando também, com o FSH, ele vai fazer estimulação do estrógeno. Esse estrógeno vai começar a espessar o endométrio. Logo depois, com o pico do LH, você vai ter o rompimento do folículo de Graaf. E esse rompimento do folículo de Graaf vai formar o corpo lúteo. E esse corpo lúteo que vai ser responsável pela formação da progesterona. E essa progesterona que vai continuar espessando o endométrio, vascularizando aquele endométrio, preparando aquele endométrio pra poder depois se formar a placenta, quando tem fecundação. Certo? Então, outra coisa importante é que você pode ter a fecundação ou você pode não ter aquela fecundação daquele óvulo. Quando você tem a fecundação, aquele óvulo vai ser caminhado pro endométrio que está espessado e que está vascularizado. E você vai ter o mantimento do corpo lúteo. O corpo lúteo que vai manter alta concentração de estrógeno e progesterona. Então, ele que vai ser responsável por isso. Isso é de grande importância. Já se não tiver fecundação, o corpo lúteo vai se regredir em corpo albicães. Lembrando que o corpo lúteo também é conhecido como corpo amarelo e o corpo albicães é conhecido como corpo branco. Certo? Então, vai ser essa regressão do corpo lúteo em corpo albicães. E todo aquele endométrio que foi espesso, ele vai ser descamado em forma de menstruação se você não tiver fecundação. Outra coisa muito importante, gente, é que a placenta que vai ser formada posteriormente, lá no endométrio, ela vai formar o HCG. E esse HCG que vai manter o corpo lúteo. Então, essa aula é de grande importância porque a gente aprende o ciclo menstrual, a ovulação e a sua correlação. Então é isso, galera. Bons estudos!